O Ministério do Meio Ambiente seleciona boas práticas em educação ambiental na agricultura familiar. As 30 melhores experiências farão parte de uma publicação. As instituições interessadas em participar da seleção têm até o dia 29 de maio para participar da chamada pública. Mais informações na página do Ministério na internet.